Música Música Toda noite a paz e amor Que você está aqui Não há mais prazer Em você souber e cartil Coração me avisou Que a saudade está igual Amanhã eu vou atrás Quero ser você comigo Estás faltando amor Da minha filha Estás faltando você Aqui comigo Estás faltando amor Da minha filha Estás faltando você Aqui comigo Música 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 Toda noite a paz e amor Que você está aqui Não há mais prazer Em você souber e cartil Coração me avisou Que a saudade está igual Que a saudade está igual Amanhã eu vou atrás Quero ser você Quero ser você comigo Estás faltando amor Da minha filha Estás faltando amor Aqui comigo Estás faltando amor Da minha filha Estás faltando você Aqui comigo Música 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 Tchau, tchau.